Edital para o Banco do Brasil em dezembro são 7.800 cargos vagos. Fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer todas as informações sobre esse próximo concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Renato Felipini, sou coordenador pedagógico aqui da Nova Concursos e vou trazer a perspectiva do número de cargos para o próximo concurso do Banco do Brasil que cada vez mais está se mostrando próximo, cada vez mais real. A perspectiva, como eu disse, de lançamento de Edital ainda em 2024 ou quando muito, no primeiro trimestre de 2025. Antes de trazer essas informações, eu quero convidar você que não está inscrito ainda no nosso canal da Nova vai, começa a seguir agora, se inscreva aí e ativa o sininho também para receber as notificações sobre as últimas informações sobre o concurso do Banco do Brasil. Se você conhece alguém aí que queira seguir essa carreira no Banco do Brasil, já aproveita também e compartilha o vídeo. Tá bom? Olha só, o que nós temos de informação mais quente aí? Como eu tenho trazido aqui para vocês cada vez mais, esse concurso, o próximo concurso do Banco do Brasil está cada vez mais próximo, está cada vez mais real com o Edital aí nos próximos meses. Ah, mas como assim, Renato? Esse concurso não está em andamento, a gente não teve um concurso agora, recente. Sim, tivemos um concurso agora recente, tá? Foram 6 mil vagas para o Banco do Brasil aí, só que, no entanto, para o cargo de agente comercial ali, para o escriturário básico que trabalha ali nas agências do Banco do Brasil, o cadastro de reserva já se esgotou, ou seja, todo mundo que passou os mil iniciais para início imediato e mais os dois mil de cadastro de reserva já foram chamados. Então, hoje o Banco do Brasil não tem nenhum candidato habilitado que passou no último concurso que ele possa chamar para trabalhar ali como escriturário ali, o básico, como agente comercial em suas agências, tá? E o Banco do Brasil está, sim, com um déficit aí, com uma falta de funcionários bastante interessante. Vou trazer para vocês essa informação aqui e mostrar qual é a fonte dela, tá? Hoje o Banco do Brasil está aí com mais de 7 mil cargos vagos, quase 8 mil. Esses números aqui são aí de julho, agosto, certamente já estão maiores que isso, tá? O Banco do Brasil, ele tem aí um máximo de funcionários de 94.955, tá? Está nesse documento que eu coloquei aqui ao lado, que é uma portaria da Secretaria Especial de Desestatização. Quem fixa o número máximo de funcionários do Banco do Brasil não é o próprio branco, mas sim o governo federal por meio dessa secretaria aí que eu mostrei, tá? Então, o Banco do Brasil, de novo aqui, ele tem hoje possibilidade de ter até 94.955, esse é o número ideal. Só que atualmente, esses números aí, como eu disse, de agosto aproximadamente, está aí com 87.130, portanto, está com falta aí de 7.825 funcionários, tá? Então, o Banco do Brasil, para trabalhar hoje com o número ideal, precisaria contratar 7.825 funcionários, pelo menos esse número, esse número já deve ser até maior, tá bem? Então, essa informação, se juntando algumas outras, vão trazendo aí cada vez esse concurso mais próximo, como eu disse. Como assim? Você tem o próprio banco dizendo que já está fazendo estudos do número de vagas. Você tem também prorrogação do contrato com a Sesgran Rio, que é a banca organizadora, até dezembro de 2025. Por que prorrogar se não fará um novo concurso? Aí nós temos também essa informação do número de vagas. E vou trazer uma outra informação também, que é o número de cargos vagos, né? E uma outra informação também, que quando vai se juntando, a gente tem aí essa perspectiva desse edital cada vez mais próximo aí nos próximos, nos meses recentes aí, tá bom? Olha só, saiu uma notícia por aí, muita gente acabou compartilhando essa notícia da seguinte forma. Banco do Brasil terá concurso para 7.200 vagas. Opa, vamos com calma que essa notícia aí, alguma coisa aconteceu, o telefone se enfiou, essa notícia foi publicada por muita gente aí, de uma maneira equivocada. O que nós temos aqui? Olha só, o Banco do Brasil, a cada dois anos, né? A negociação é constante, mas a cada dois anos o Banco do Brasil precisa fechar um novo acordo coletivo de trabalho entre o banco e os funcionários por meio do sindicato. E nesse último agora que foi assinado há alguns dias, o Banco do Brasil ofereceu, fez uma proposta aí de readequação na sua rede de negócios, criando uma série de atribuições e funções para que possa ser feito o chamado encarreiramento, né? Para que o escriturário do Banco do Brasil possa assumir novas funções, ganhar mais por isso, tá? Que tenha incentivo aí para que ele permaneça no banco, faça carreira dentro do banco, tá? Então, essa informação está aqui no próprio site do Sindicato dos Bancários, que é essa proposta aí de uma nova estruturação da rede de negócios, com a criação de 7.200 vagas, atenção, para o público interno, para quem já é funcionário. São novas atribuições, novas funções, tá? Caixa, 500 só de gerente, por exemplo. Então, é uma possibilidade de quem já é funcionário assumir outras atribuições, outras funções, dar com novas responsabilidades e ganhar, claro, receber mais por isso. Joy, ah, então o professor não vai abrir concurso com esse número de vagas como eu vi? Olha só, aqui como eu disse, são vagas para o público interno. São funcionários que já estão no Banco do Brasil e que vão poder se candidatar a essas vagas. Mas o que isso tem a ver, o que isso é importante, porque eu estou falando isso para vocês aqui, e que isso vai ajudar essa temperatura do concurso subir? É o seguinte, quando você vai pegar esses funcionários do Banco do Brasil, vai abrir 7.200 vagas para novas funções. Alguém que é escriturário hoje vai passar a ser gerente. Só de gerente, como isso, são 500, tá? Esse funcionário vai deixar de atuar naquela função que ele está para atuar em outra função com novas atribuições. Então, o que tem de interessante nisso? O Banco do Brasil, abrindo essas 7.200 vagas para o público interno deles, vai criar a necessidade de que as vagas de escriturário sejam recompletadas. Então, isso é muito interessante porque o Banco do Brasil prometeu, vai cumprir, vai colocar esses funcionários em outras funções. Vai surgir necessidade de novos funcionários para trabalhar nas funções desses funcionários que foram deslocados para outras atribuições. Então, isso aí torna cada vez mais, se somando ao número de cargos vagos, mais os funcionários que vão ser transferidos de função, vão assumir novas funções, tornam ainda mais real a proximidade desse concurso do Banco do Brasil, que é, como eu venho sempre trazendo aqui para vocês, muito interessante. Para que vocês tenham uma ideia, remuneração, vencimentos básicos, mais benefícios, o próprio Banco do Brasil divulga isso, tá? É o que ele chama de cash total. Ele soma tudo o que o funcionário ganha no ano, divide por 12. É quanto efetivamente você vai ganhar quando você entrar. Logo de cara, o cash total atual do Banco do Brasil é de cerca de 100 mil reais por ano, o que dá aí uma média de 8 mil e poucos reais por mês. Isso se você tiver no básico ali, se você for para a área de vendas, de negócios de vendas, você vai, isso aí vai para, vai subir, vai dar uma média mensal, média de 10 mil reais. Lembrando que é um concurso, né? De nível médio que paga um valor desse. Então, é extremamente interessante esse concurso, tá? Claro, nós estamos trabalhando com a perspectiva aí hoje de um edital. final de 2024 e início de 2025. Portanto, a hora de estudar é agora. É um concurso que tem perspectiva de trazer muitas vagas. O último trouxe 6 mil vagas, tá? Como eu disse para vocês, nós temos aí quase 8 mil cargos vagos. Então, a perspectiva no próximo concurso também é muito boa. Só que a hora de estudar é agora. Não pode esperar o edital sair, porque vai estar atrás de muita gente, não tenha dúvida, tá? Então, olha só, eu gosto de sempre lembrar vocês aqui que a gente, para pensar em ajudar você, estamos aí com o nosso curso gratuito para agente comercial do Banco do Brasil. Gente, são 95 aulas, são 37 horas de duração, totalmente gratuito. Você já vai ter o seu curso organizado dentro aí de um plano de estudo feito por nossos especialistas. Vai ter acesso à nossa tutoria especializada, que é o nosso Tira Dúvidas, e ainda vai poder fazer o download das aulas, gente. Tudo isso aí feito por professores que são especialistas no concurso para o Banco do Brasil, e caso complete aí pelo menos 70% da carga horária, ainda vai ter direito a um certificado de conclusão. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse concurso, ele está aí no nosso horizonte imediato, vai ser lançado nos próximos meses, então não perca o momento. A hora de começar a estudar é agora, e aproveite aí esse nosso curso gratuito para dar o início nos seus estudos com material de qualidade e também de uma forma organizada.